Márcio Lévi Márcio Lévi Bumbozizinho 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 Oi Vinho, encontrei um cara lá no meio do NIR Falei, pôr bicho Tô sabendo se isso deram a música pra mim Pôr bicho Fico muito satisfeito Foi legal Fico muito legal Fico muito legal Fico muito legal Fico apto Fico nikola Fico 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 O que é isso? 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 Amém.